Você falou sobre as diretorias passadas, sobre as pessoas que estavam aqui antes, e eu queria saber de você se, na sua opinião, você acha que todas elas contribuíram para o clube chegar ao estado que chegou hoje. Pensando assim, do lado do empreendedor, porque o cara que quer investir em percentual, ainda mais capital fechado, o cara tem que ter um recurso. Ou eu, que ganho poucos salários mínimos, já vou poder investir no Cruzeiro? Não, a ideia é que a gente busque realmente, a preferência, um parceiro que pegue os 49%. De preferência com o know-how no negócio, talvez um grupo estrangeiro parceiro, alguma coisa. Mas pode acontecer de ser um outro cenário. Fala, mandos e meninas do Mineirão, que quem fala é o Álvaro. E, rapaziada, eu queria indicar para vocês o pessoal da 1xBet, que é simplesmente a melhor casa de apostas não só do Brasil, mas do mundo. Na 1xBet você tem mais de 60 esportes, não só para apostar, mas também para assistir algumas partidas ao vivo de vários jogos. Isso tudo com a maior segurança possível. Eu falo isso tudo, rapaziada, porque eu mesmo aposto em todos os jogos do Cruzeiro. Não apenas no site, mas também no aplicativo que eu indico demais para vocês. A 1xBet aceita basicamente quase todos os tipos de pagamento. Além de ter um suporte 24 horas nos 7 dias da semana e em todas as línguas que você imaginar. Se cadastre no meu link da descrição do vídeo, para você ganhar um bônus. É indicação muito boa do CDD. Tamo junto! Pessoal, antes de eu continuar o vídeo, faça favor, dá aquela contribuição para o CDD, continuar com mais vídeos aqui para o canal. Deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, o grupo de Telegram, totalmente gratuito. Link na descrição, vamos lá trocar ideia. E o mais importante, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal, clica no botão vermelho abaixo e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. O comentarista PVC voltou a comentar sobre o momento vivido pelo Cruzeiro na Série B. Depois do empate do Cruzeiro contra a equipe do Vitória, na última quarta-feira por 2x2, o jornalista disse durante o programa no Troca de Passes do Sport TV, que o time precisa encontrar regularidade e emendar uma sequência de vitórias que não ocorre desde 2019. O PVC ainda disse no programa que é improvável que o Cruzeiro chegue no G4 da Série B. Engraçado que dias atrás ele estava no mesmo Sport TV falando que o Cruzeiro podia pensar sim no acesso. E essa ideia mudou tudo em apenas 4 dias, depois de apenas um jogo, um empate. Estão fazendo uma conta aqui. Nas últimas 5 rodadas, o Náutico e o Curitiba perderam 9 pontos. Nas últimas 5 partidas, o Náutico só ganhou uma e o Curitiba só ganhou uma. 9 pontos. A distância do Cruzeiro para o quarto colocado que é o Alvaí, hoje, é de 10 pontos. Se você tiver essa irregularidade na parte de cima, com os líderes perdendo 9 pontos em 5 rodadas, é possível chegar e ainda pensar no acesso. Então, não é impossível, o Cruzeiro é improvável, mas não é impossível o Cruzeiro chegar no G4. Só que ele precisa de um detalhezinho. De empenho. Ele precisa ser time de Série A na Série B. Ou seja, ele precisa emendar 3, 4, 5 vitórias com 5. Em 4 rodadas, o Botafogo estava chegando. É o que o Cruzeiro precisa fazer. Se ele somar 4 vitórias seguidas que o Cruzeiro não consegue há 2 anos, ele vai se aproximar. Ele vai ficar 2 pontos atrás, 3 pontos atrás. Acho que são muitas exceções aí, né? O Cruzeiro precisa de várias exceções, coisas que não vêm acontecendo nos últimos tempos. A exceção que precisa o Cruzeiro é ele ganhar. Vencer os últimos 3 jogos. O Sampaio ficou 4 jogos sem vencer. Sim. Ele vinha a 4 jogos sem vitória. Aí emendou 3 vitórias seguidas. 3, não a 5 que o Botafogo pode emendar amanhã. Ele entrou em 3º lugar. O Botafogo pode somar a 5ª vitória seguida amanhã e não entrar no G4. E o atacante Rafael Sobs foi o entrevistado de ontem na Toca da Raposa. E foi perguntado para ele se ele ainda acredita na possibilidade do acesso e também sobre a bronca do treinador Luxemburgo com o Little Márcio, né? O nosso querido Marcinho. Para o Rafael Sobs, o Marcinho não vai se preocupar com essa bronca, né? E que ele precisa sim escutar pessoas mais experientes no futebol. Vou colocar um pequeno trecho da fala do Luxemburgo e também a resposta aí do nosso querido Rafael Sobs. E falando em Marcinho, infelizmente ele testou positivo para o novo coronavírus, né? O Marcinho está com sintomas leves e já está cumprindo o protocolo de isolamento e também em constante comunicação com o pessoal do departamento médico do Cruzeiro. E infelizmente ele deve ficar uns 3 ou 4 jogos de fora do Cruzeiro. Ele já não era titular do Cruzeiro 100%, ainda mais depois dessa bronca aí. E o Marcinho com certeza era um dos, se não o melhor jogador do Cruzeiro nos últimos meses, né rapaziada? Infelizmente essa baixa aí pode atrapalhar o time. Quem sabe aí não dá oportunidade para o Marco Antônio, né Luxemburgo? Pensa aí. Eu não gostei do Marcinho. Acho que o futebol é muito simples, não precisa fazer muita coisa, né? Tem que ser mais simples, futebol é simples. Dar tapa na bola, driblar o adversário, dar caneta. Fazer tudo tem que fazer, mas com simplicidade. Ele começou a virar muito o corpo para lá, o corpo para cá. E aí vem sem necessidade. Ele tem muito talento e tem que usar o talento com simplicidade. Os grandes jogadores sempre usaram o talento com simplicidade. A partir do momento que você vira a bunda para o lado, vira para o outro, que vem para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá, você ajuda o adversário a te marcar. Faça a coisa com simplicidade. Então é uma coisa que eu vou ensinar para ele, porque ele é um jogador muito bom jogador. Não estou aqui criticando e arrebentando com o jogador, não. Eu estou falando uma coisa que eu já falei para ele, mas só que ele tem a minha proteção e tem condições de poder jogar na equipe. Agora eu tenho que ensinar para ele que o futebol é simples, ele é jovem. Futebol é simples, quanto mais simples, mais objetivo e mais eficiente. Eu como mais velho, eu sempre procuro escutar os mais velhos, né? Porque esses caras sempre têm muita coisa a dizer. Cada treinador vê de uma maneira, se expressa de alguma maneira e cabe nós atletas entendermos, conversarmos sempre, procurar melhorar sempre. Marcinho jamais vai se abalar com isso, porque provavelmente ele sabe o que o nosso treinador quis dizer para ele. Ele vai evoluir a aprendizada justamente porque ele é menino. E vou te falar, ele sentiria se ele não tivesse qualidade, mas o nosso Marcinho tem uma qualidade extraordinária, ele vai entender bem e vai seguir fazendo o que ele está fazendo, o que está sendo muito importante para nós. Eu, sinceramente, vejo que o nosso time hoje é bem melhor e o Cruzeiro, no geral, está sabendo enfrentar melhor a Série B do que o ano passado. O ano passado, faltando oito, sete rodadas, nós estávamos sete, oito pontos atrás e tínhamos esperança, porque achávamos que era possível. Então, por que agora não? Nós temos sim consciência que tem muito campeonato pela frente, que o time vem numa melhora e que a gente vai buscar o jogo a jogo, ponto a ponto, para chegar lá no fim do campeonato e estar disputando esse acesso, que é super importante. E o Rafael Zanetti não ocupa mais o cargo de rea de patrocínios. Apesar do Cruzeiro ter formado há 15 dias uma reestruturação na área de negócios e marketing, parece que ainda vai ter mudanças nos setores lá de funcionários do Cruzeiro. Atualmente, Rodrigo Moreira é o diretor de marketing e inovação, enquanto o Wilson Júnior ocupa o cargo de rea de marketing. Tem vários cargos aí no Cruzeiro que fica até complicado falar para vocês em apenas um vídeo. E agora vamos falar de duas cobranças de funcionários que já passaram pelo Cruzeiro. O primeiro deles é que o Cruzeiro recebeu uma condenação provisória na ação que está movida pelo ex-preparador físico do clube, o José Mário Campeis. Essa sentença foi na quinta-feira e determinou uma condenação provisória de R$ 570 mil ao Cruzeiro. O José Mário Campeis informou na reclamação que foi contratado em 29 de novembro de 2019. E o compromisso assinado iria até 31 de dezembro do ano seguinte, no caso de 2020. O preparador físico, na época, afirmou ter se garantido, obrigado a assinar um acordo para rescisão contratual. A quantia acertada na época foi de R$ 115 mil dividido em três parcelas. Mais uma ação aí de um ex-funcionário do Cruzeiro. Cada dia tem uma, né, rapaziada? E falando em ação contra o Cruzeiro, agora temos do nosso ex-goleiro Andrei. Quem lembra aí, rapaziada? O valor é de R$ 643 mil. O Andrei ingressou com a ação contra o Cruzeiro em 2012. Acredita, se quiser, há bastante tempo, hein? Três anos após deixar o Cruzeiro. Na época, o jogador cobrava R$ 250 mil referentes aos direitos de arena, né? Que é parte do salário referente aos direitos de transmissões, né? Pelas disputas do Campeonato Mineiro, Libertadores e Brasileiro de 2008 e 2009. Lembrando que Andrei foi revelado nas categorias de base do Grêmio, né? E passou rapidamente pelo Cruzeiro entre 2008 e 2009, né? E sabe-se Deus, né, quando o Cruzeiro vai conseguir pagar todas essas dívidas, essas cobranças, né? E o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, participou do programa na Reserva Cash. E foi perguntado quando começou realmente as dívidas do Cruzeiro e da principal delas, que pode sim rebaixar o clube. Lembrando que o vídeo original tá aqui na descrição do vídeo, dá aquela moral pros caras e se inscreve no canal deles. Deixa nos comentários a sua opinião, não se esquece do like no vídeo do CDD e sua inscrição aqui no canal. Você falou sobre as diretorias passadas, né? Sobre as pessoas que estavam aqui antes. E eu queria saber de vocês se, na sua opinião, você acha que todas elas contribuíram pro clube chegar ao estado que chegou hoje. Não, eu acho nem todas. Eu acho que quando a gestão, a última do Zezé, sai em 2011, né? Deixa uma situação até equalizada, né? Tinha um atleta pra vender, na época era o Montilho, e acabou não vendendo, mas tinha uma parte de que era de dinheiro de bingo que tava parcelado, uma prestação de refis que não era tão alta, e acabou entregando o clube de certa forma saneado, sim. Porque tinha dívida, mas tinha receita pra pagar e sempre usando aquela fórmula, né? Muita gente às vezes criticava, ah, já fatiou o jogador, vendeu o jogador novo, né? Às vezes tinha até uma piada que ele falava, pô, se alguém de jogador bom, eu quero vender o ruim, mas ninguém compra o ruim, né? Então tem que vender os bons. Mas ia fazendo aquela receita pra tornar o Cruzeiro competitivo. E depois, infelizmente, o que a gente viu foi uma série de dívidas se acumulando, né? E aí, a gente vê hoje, hoje, por exemplo, o Cruzeiro tem um transferbando o Arrascaeta e outro do Reascos, né? Jogadores que foram de 2016, 17, 15, 16, 17 aproximadamente. Então, eu acho que é a partir daí que começa o endividamento do Cruzeiro, e que foi sacramentado em 2018 e 2019 e que, além da gente ter um endividamento maior, hoje o que tudo indica, pelo que a gente vê o Ministério Público e a Polícia dizendo, né? Com, inclusive, prática de crime no meio. E o Sérgio ainda comentou sobre os 49% de ações que poderão ser, sim, comprados por investidores. E de quantos e quais são os tipos de investidores que vão querer colocar dinheiro no Cruzeiro? Pensando assim, então, do lado do empreendedor, porque o cara que quer investir em percentual, ainda mais capital fechado, o cara tem que ter um recurso. Ou eu, que ganho poucos salários mínimos, já vou poder investir no Cruzeiro? Não, a ideia é que a gente busque realmente, a preferência, um parceiro que pegue os 49%. De preferência com o know-how no negócio, talvez um grupo estrangeiro parceiro, alguma coisa. Mas, pode acontecer de ser um outro cenário. Estou falando que existem algumas ideias que a gente pensa, a gente acha que talvez esse seja um caminho ideal. Mas, e ação em Bolsa, que seria fazer o capital aberto, ou no fechado diluir demais, não é a primeira ideia, não. E esse grupo, esse empresário que fala, velho, eu quero, joga para mim. O que ele vai ter de benefício? O que é, tipo assim, cara, isso para mim é bom? É, é aí que entra o trabalho da XP e da Auras Marçal. Acho que é exatamente mostrar o potencial de rentabilidade desse investimento. Então, quando a gente fala hoje, imagina que talvez o estrangeiro pode estar muito interessado, é que nessa desvalorização do dólar real, hoje você paga 30 milhões de euros num jogador. Eu estou falando aí praticamente 180 milhões de reais. Então, talvez com pouca coisa a mais, você pode ser sócio de um clube. E você está no país que tem mais matéria-prima disso. Então, isso aí, bem feito, bem trabalhado. Aí você vai projetar a renda, e daí que o valuation existe vários aspectos aí de cálculo de como que ele vai ser feito. E aí, feito também por profissionais. Então, eu acho assim, não é igual, às vezes o torcedor pode pensar, vai sentar lá, reunião de diretoria do Cruzeiro, vamos definir quanto que vale o Cruzeiro, não é isso? Você tem critério técnico para isso, que o mercado aceita como tal. Então, aí desenvolver uma lógica em cima disso, para a gente mostrar para o investidor que ele vai colocar, mas vai ter rentabilidade. Sim. E em quanto tempo que o Cruzeiro vai começar a exufruir disso aí, do clube empresa? A nossa meta sempre foi ser o primeiro clube empresa do Brasil, acho que a gente vai conseguir, está caminhando bem para isso. E eu acredito que a gente já começa esse ano ainda, a nossa ideia já é buscar a captação. Entendi. E essa questão do único 49%, que é o que vocês estão buscando, tem já alguém de olho, empresários locais, empresários de fórum, ou ainda, igual você falou, está sendo estudado um plano para a gente ver o quanto vale isso? Não, algumas conversas já foram feitas, independentemente de valor, mas para saber de interesse mesmo, mas a gente está aguardando um pouco aí, porque acho que todo mundo estava esperando consolidar esse cenário legislativo, da aprovação do projeto, enfim. Então, acho que agora a gente está estruturando de uma forma mais organizada e sólida para isso acontecer. Resumindo, a SAF é a salvação financeira e jurídica do Cruzeiro? Sim, eu sempre falei, não é a única, mas é uma das portas nos caminhos mais curtos, talvez. E por enquanto é só isso mesmo, deixa nos comentários a sua opinião, não esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Valeu, falou!